Oi Manu, tudo bem? Olá pessoal, a gente vai hoje continuar a nossa aula sobre Gilberto Freire. Na aula passada, que está disponível no Instagram da Manu, está disponível no YouTube, no canal do YouTube, acho que o canal do YouTube é o lugar melhor para assistir, a gente falou de quem era o Gilberto Freire, quais eram as influências mais importantes da sua obra, em relação a que autores ele está se posicionando, porque sempre que a gente pensa num autor como Freire, num autor do pensamento social, do Brasil ou de qualquer país, a gente sempre tem que pensar que ele está escrevendo a sua obra em certo sentido, como dizem os autores ingleses, como Quentin Skinner, por exemplo, ele está escrevendo a sua obra como uma obra de ocasião. Toda obra, mesmo um livro muito importante, um livro muito marcante, muito influente, ele sempre é uma obra de ocasião, porque para nós essa obra já tem uma grandiosidade e tal, né? Mas para quem escreveu, ele está escrevendo essa obra, vamos dizer assim, numa ecologia intelectual do período dele. Então ele está sempre escrevendo para discordar de alguém, para concordar com alguém, para polemizar com uma outra pessoa, ele está sempre imaginando o lugar da obra dele em relação a outras obras, né? Então na aula passada a gente falou um pouco disso, né? Se vocês se lembram, a gente disse, né? Eu falei para vocês que o Gilberto Freire, quando o Gilberto Freire escreveu e publicou o Casal de Senzala, as teorias que têm mais força, as teorias que estão dominando o campo intelectual no Brasil, são as teorias influenciadas por vários determinismos. Dentre eles, o mais influente, o mais importante, os determinismos raciais, né? Ou seja, os determinismos que consideram que as raças, a questão racial e as raças pensadas como raças biológicas, as características biológicas das raças, seriam uma chave explicativa muito importante. A gente tratou de um desses autores aqui, que é a Oliveira Viana. Claro, se vocês assistirem a aula, vocês vão ver que a obra do Oliveira Viana não é só isso, mas é uma obra profundamente baseada nesses critérios raciais. Ou seja, que tentam explicar os problemas do Brasil, dentre outras, a partir de várias chaves, mas tendo essa chave racial como uma chave muito importante. Eu também disse a vocês que o Gilberto Freire estudou nos Estados Unidos com um intelectual muito importante chamado Franz Boas, que foi o fundador de toda uma corrente da antropologia, que é a corrente culturalista, que vai ajudar a afirmar a ideia do relativismo cultural. Ou seja, a ideia de que a diferença entre os povos, ela não é uma diferença que pode ser explicada em termos de raça. Ela é uma diferença que é melhor explicada em termos de cultura. Cada cultura é uma cultura, cada cultura é um mundo inteiro, cada cultura precisa ser compreendida dentro das suas chaves próprias, internas àquela própria cultura. Então esse pensamento boasiano do Franz Boas, que eu expliquei melhor para vocês na aula passada, ele é decisivo com o Gilberto Freire, que se formou inclusive ali no meio dessa turma do Franz Boas. Então é muito importante que a gente parta dessa noção, ou seja, de quem está influenciando o Freire e também de qual que é o ambiente intelectual no qual essa obra do Freire, Casa Grande e Senzala, publicada em 1933, ela se encaixa, em que lugar ela se encaixa. Muito importante vocês terem na cabeça que Casa Grande e Senzala é, em muitos sentidos, um livro escrito para polemizar com essa turma, marcadamente com Oliveira Viana, porque Oliveira Viana ocupava, na cena intelectual brasileira, quando Gilberto Freire publica o livro, um lugar central, um lugar muito importante. Então é uma obra que vem para polemizar com essas interpretações do Brasil e vem para polemizar principalmente com essa figura do Oliveira Viana, que era um autor tremendamente influente no período. Nós tivemos aqui uma das aulas sobre Oliveira Viana que vocês podem rever. Muito bem, pessoal, e a gente ficou na aula de hoje de entrar no livro mesmo, no Casa Grande e Senzala. Antes de começar a falar do Casa Grande e Senzala, pessoal, eu queria que vocês soubessem, acho que boa parte de vocês já sabem, que o Freire viveu bastante tempo e escreveu muito. Então as coisas que eu vou dizer para vocês aqui, elas são coisas referentes ao Casa Grande e Senzala especificamente. A gente talvez possa pensar, alguns autores acreditam nisso, eu acredito, que você tem um Freire da década de 30, que escreveu algumas obras, duas delas são muito importantes, que é o Casa Grande e Senzala e o Sobrados e Mucamos, que é escrito em 36, que as posições do Freire se modificam razoavelmente depois. Uma obra do Freire, que na década de 30 é uma obra mais aberta, é uma obra mais especulativa, ela vai se transformar depois numa obra, assim, muito fechada, muito perimptória, que vai se transformar numa obra muito conservadora. Já tem aspectos bastante conservadores em Casa Grande e Senzala, em Sobrados e Mucamos, né? Toda a ideia dele de um passado que foi melhor do que o presente, é uma ideia conservadora. Só que esses traços conservadores vão se radicalizar depois, né? Mais tarde. Mas eu queria que vocês notassem que tem essa diferença desse Freire da década de 30, e que as coisas que eu vou dizer para vocês aqui, elas são referentes ao Casa Grande e Senzala, não necessariamente são referentes a obras posteriores, tá? Então trata-se de uma abordagem, o que eu vou fazer agora, do Casa Grande e Senzala. E de uma abordagem, pessoal, que tem o objetivo aqui do nosso papo, que foi o que eu combinei com a Manu, que é o seguinte, essas exposições aqui, essas lives, elas servem, na verdade, para ajudar vocês a lerem os livros, porque nenhum tipo de aula, nem se a aula tivesse um semestre inteiro, e a aula só tem uma hora, tem condição de esgotar nenhum dos autores que a gente está abordando aqui, né? Então, na verdade, é só um facilitador, né? A aula funciona como um facilitador para que vocês leiam as obras, né? Para que as obras possam ser, vocês possam pegar os livros e ler os livros vocês mesmos, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou levantar, eu vou falar para vocês de algumas coisas que eu considero que, algumas chaves de leitura que vão facilitar o serviço de vocês quando vocês forem ler o livro, tá? Então, o seguinte, a obra do Freire, pessoal, ela está calcada, ela está montada numa ideia fundamental, em várias ideias, mas uma delas, que é muito importante, é a ideia do papel do português no processo de colonização no Brasil. O papel específico do português, né? Vocês sabem, esse é o ponto de chegada da nossa aula, mas isso é uma coisa sabida por praticamente todo mundo, que o Freire considera que, do processo de colonização no Brasil, você tem a formação de um povo novo, que é o povo brasileiro, produto da miscigenação entre brancos, negros e indígenas, certo? Então essa é a ideia, é o ponto de chegada, vamos dizer assim, da obra do Freire. No entanto, pessoal, esse tipo de construção, de miscigenação, né? Como eu disse lá numa live, na live que eu fiz com a Manuela sobre o José Bonifácio, esse tipo de fusão de metal tão diverso para formar o brasileiro, na cabeça do Freire, ele teria sido possibilitado pelo português. Então não é que o português, na elaboração do Freire, fosse uma raça superior, do ponto de vista biológico, mas é que o português foi o elemento fundamental que possibilitou a mistura. A mistura não teria acontecido, pessoal, a miscigenação não teria acontecido, não fossem características específicas do português. Essas características, elas não têm a ver com nenhum tipo, se vocês lerem o livro, vocês vão perceber, elas não têm a ver com nenhum tipo de moralidade superior, ou porque o português é bom ou mal, ou mais ou menos, não tem nada a ver com nenhum tipo de questão moral. E também, por óbvio, não tem nada a ver com nenhum tipo de predisposição racial, não está no sangue do português isso, tá? Isso tem a ver, na verdade, com um processo histórico. Um processo histórico vivido pelos portugueses no passado, no passado dos portugueses, e vivido pelos portugueses durante a colonização, fez com que os portugueses fossem esse elemento, vamos dizer assim, mais preparado do que qualquer outro colonizador, do que os ingleses, do que os espanhóis, do que os franceses, do que os holandeses, mais preparado do que qualquer outro colonizador para o intercurso, para trocar culturas, para se fundir com outras raças, para, em última instância, morrer como português. O português teria, portanto, por questões que não têm a ver com bondade ou maldade, com questões de caráter, com questões que não têm nada a ver com isso, não têm nada a ver com raça do ponto de vista biológico, os portugueses teriam, em função de fatores históricos, melhores condições do que os outros para poder realizar isso, ou seja, para poder fazer com que surgisse aqui, vou usar a expressão dele, uma civilização com qualidades de permanência. Uma civilização com qualidades de permanência. O que seriam esses fatores, pessoal? Isso aqui é o núcleo da questão de caráter de senzala, tá? O que seriam esses fatores? São muitos. Eu vou falar para vocês de dois fatores que fizeram com que os portugueses fossem mais aptos do que os outros colonizadores para poder estabelecer um intercurso com as outras raças, as trocas com as outras raças e, portanto, para que eles tivessem uma obra de colonização superior. Duas questões. Primeira questão, pessoal, Portugal havia vivido a ocupação muçulmana. Vocês sabem que a expansão muçulmana, né, ela sai ali do Oriente Médio, vai em direção, toma ali todo o norte da África, né, os muçulmanos vão ali tomando militarmente, conquistando comercialmente e convertendo as pessoas ali por todo o norte da África e eles entram pela Península Ibérica e vão subindo ali pela Península Ibérica e são barrados em Poitiers na França. Muita gente diz que eles perdem ali a Batalha de Poitiers e ficam satisfeitos com o lugar em que eles estão, mas se eles tivessem feito uma outra ofensiva tinham subido mais, né, tinham avançado mais. Mas o fato é que os árabes dominaram a Península Ibérica por um larguíssimo período, todo mundo sabe disso, né, e eles, na verdade, influenciaram de forma muito forte a cultura da Península Ibérica, da Espanha e de Portugal, né, por conta desses muitos anos, séculos de ocupação árabe. Muito bem, pessoal, o Gilberto Freire estuda esse processo de permanência de ocupação árabe e estuda profundamente as influências que os árabes deixaram em Portugal. E a partir desses estudos, o Gilberto Freire conclui que, prestem atenção, pessoal, a presença árabe e mais importante do que a presença, o fato desses árabes muçulmanos terem dominado os portugueses durante séculos fez com que os portugueses se tornassem um povo sem orgulho de raça, sem orgulho racial. Onde viria essa ausência de orgulho racial? Viria do fato de que os portugueses foram dominados por uma outra cultura não cristã, completamente diferente da deles, e foram dominados por povos não brancos. Não só foram dominados, foram até escravizados por povos não brancos. Então, o fato dos portugueses terem vivido uma larguíssima, uma longuíssima, uma poderosa, uma influente colonização de outro povo, ou seja, o fato deles terem sido profundamente dominados por um outro povo, um povo muito diferente deles, muito diferente deles, inclusive do ponto de vista da fenotipia, seria, na visão do Gilberto Freire, povos não brancos, né? Vamos lembrar que uma parte dessa turma vem da África, por mais que venha da África ali, de cima, são povos não brancos, que os portugueses vão encarar como diferentes de si. Já a gente sabe que tem negros também no meio, um grande número. De modo que esse tipo de vivência dos portugueses fez com que os portugueses introjetassem a ideia de que tanto eles podiam dominar povos não brancos ou povos diferentes deles, como a depender da situação eles podiam ser dominados por esses povos. E isso não aconteceria da mesma maneira com outros colonizadores, como os ingleses por exemplo, que estão lá em cima na ilha, que nunca viram isso, que nunca viveram isso, nunca vivenciaram isso na pele. Isso teria feito, pessoal, com que os portugueses quando começaram o seu empreendimento colonial, eles tivessem com os povos que eles dominaram uma postura de dominador, sem nenhum tipo de mudança nisso, é a postura do dominador, é a postura do colonizador e tal, mas eles não tivessem em relação a essas populações nenhum tipo de orgulho de raça, eles não se considerassem superiores racialmente, ou, de outro modo, eles tivessem a mais clara consciência de que eles estavam dominando indígenas e negros, não em função de nenhum tipo de superioridade racial, biológica, mas em função de uma superioridade cultural, militar, organizativa, não sei se vocês percebem essa diferença, mas essa diferença na visão do Freire é uma diferença relevante, como é que isso acontece, pessoal, por exemplo, nos lugares de colonização inglesa, é sempre nisso que o pessoal está pensando, o pessoal está sempre comparando, vale para essa aula, vale para Oliveira Viana, vale para a próxima aula sobre Sérgio Buar, o pessoal está sempre comparando a experiência brasileira com a experiência norte-americana, são sempre esses, é sempre isso que está na cabeça, mesmo que a pessoa, a pessoa dizendo ou não dizendo, é isso, é esse tipo de comparação que está ali, subjacente, quando a gente compara com os Estados Unidos, na visão do Freire, o que acontece nos Estados Unidos? Quem vai dominar os Estados Unidos são populações, na visão do Freire, que o cara vai chegar lá com a família dele e vai ter em relação a índios e brancos, perdão, índios e negros, uma postura de distanciamento, na verdade, na colonização que vai resultar nos Estados Unidos, na colonização inglesa na América do Norte, o que você tem é uma situação na qual essas populações que vão fazer a colonização, elas não querem se misturar, elas querem se manter distantes, inclusive elas querem reconstituir o país delas no lugar no qual elas estão. Então é por isso que os caras vão lá e vão fundar as New, Nova York, Nova não sei o que, Nova não sei o que, New, 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 que é um nome muito comum de localidade nos Estados Unidos, porque na verdade o raciocínio que está por trás é uma reconstrução da Inglaterra nesse território novo. Não é a construção de um mundo novo, de um lugar novo, que estaria ou na cabeça ou na prática pelo menos dos portugueses na visão do Gilberto Freire. Então, enquanto o protestante que vai para o território onde hoje são os Estados Unidos vai para lá para, na verdade, se fechar em copas na sua família e dominar de forma dura sem nenhum tipo de mistura brancos e indígenas, o português chega no Brasil de forma completamente diferente. uma das matrizes fundamentais dessa diferença, pessoal, uma das matrizes decisivas dessa diferença na cabeça do Freire é a ideia, o fato de que ao invés de viverem famílias para o Brasil, o que vem para o Brasil são homens sozinhos. Claro que vem uma ou outra família, mas em geral vem homens sozinhos. E esses homens que chegam aqui sozinhos no Brasil, eles desembarcam aqui e eles vão constituir as famílias deles aqui com as negras e com as indígenas. Acho que eu falei um pouco disso no vídeo passado para falar da recepção que o Casagrande e Senzala tem. Então, essas figuras chegam homens sozinhos aqui e eles vão constituir as suas famílias com as negras e com as índias. Claro, eles vão constituir família com uma ou duas delas e na verdade vão constituir uma família que Gilberto Freire chamará de uma família absolutamente poligâmica para o homem porque o homem vai ficar esse homem em casa mas ele fica o tempo todo tendo relações sexuais algumas consentidas mas a maior parte delas não consentidas portanto estupro com as mulheres negras e indígenas. Então, na verdade o Brasil nascerá desse intercurso sexual entre o português e a negra e a indígena. A massa da população brasileira vai ser fruto deste tipo de miscigenação. E vejam, pessoal, o português chega aqui disposto a fazer isso. Disposto a isso. Enquanto o inglês chega no território dos Estados Unidos indisposto a isso. E o Freire não está colocando aqui repito, pessoal, leiam o livro e confiram lá ele não está colocando aqui nenhum signo positivo ou negativo do ponto de vista moral. Ele vai dizer que a atitude dos portugueses do ponto de vista prático a resultante da atitude a resultante prática da atitude dos portugueses ela é na verdade uma resultante que que dará em um tipo de civilização que é a civilização brasileira mais estável num tipo de civilização que produziu um povo novo. É uma resultante prática desse tipo de atitude, né? Não tem aqui nenhum tipo de valoração entre uma ou outra atitude ele está pensando a coisa do ponto de vista prático. E ele está pensando também a coisa pessoal do ponto de vista econômico porque esse desafio de colonização o desafio da colonização é um desafio de tipo econômico fundamentalmente, né? Então ele está pensando as coisas nesses termos eu vou ler para vocês aqui um trecho do Casagrande Senzala que eu acho que mostra um pouco isso, né? E serve também para vocês sentirem um pouco do sabor do texto, né? Para vocês pescarem um pouco perceberem um pouco desse tipo de escrita do Freire e tal Então diz o Gilberto Freire Por menos inclinados que sejamos ao materialismo histórico tantas vezes exagerado nas suas generalizações principalmente em trabalhos de sectários e de fanáticos temos que admitir influência considerável embora nem sempre preponderante da técnica da produção econômica sobre a estrutura das sociedades na caracterização da sua fisionomia moral essa influência que é uma influência da técnica de produção portanto uma influência econômica ele continua é uma influência sujeita à reação de outras porém poderosa como nenhuma na capacidade de aristocratizar ou de democratizar as sociedades de desenvolver tendências para a poligamia que ele vai dizer que é o caso da família brasileira ou a monogamia para a estratificação ou seja você ter sociedade na qual ninguém acende ou a mobilidade você ter sociedade em que você tem mobilidade social muito do que se supõe ele continua nos estudos ainda tão flutuantes de eugenia e cacogenia resultado de traços ou taras hereditárias preponderando sobre outras influências deve-se associar antes a persistência através de gerações de condições econômicas e sociais favoráveis ou desfavoráveis ao desenvolvimento humano lembra Franz Boas que ainda que admitíssemos a possibilidade da eugenia eliminar os elementos indesejáveis de uma sociedade a seleção eugênica deixaria de suprimir as condições sociais responsáveis pelos proletariados miseráveis gente doente e mal nutrida e persistindo tais condições sociais de novo se formariam os mesmos proletariados então o Freire está dizendo aqui o seguinte olha é preciso levar em conta as condições econômicas a técnica da produção as condições econômicas impuseram no Brasil para os portugueses que eles vamos dizer assim para que eles pudessem levar a cabo concretamente o processo de colonização no Brasil que eles se dispusessem a esse intercurso com as outras raças o que que ajudou isso? ajudou isso o fato deles terem chegado aqui sem orgulho de raça por conta da vivência que eles tinham tido com os árabes então essa é a tese fundamental vocês compreendem? os portugueses chegam aqui para a colonização dispostos ao intercurso sexual cultural com raças não brancas por que eles se dispõem a isso? primeiro por conta de uma experiência histórica que eles tinham vivido que é a experiência de serem dominados pelos 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 árabes e segundo porque a técnica de produção a vida concreta econômica né a reprodução de um sistema social escravista no Brasil ou seja a existência de fato de uma colônia produtiva por aqui impunha para eles esse tipo de abertura para a miscigenação né essa abertura para a miscigenação pessoal essa é uma outra coisa fundamental de se entender na obra do Freire ela tem que ser vista sempre como uma abertura que tem como primeiro elemento né a disposição do português a predisposição do português para fazer filhos com as negras e com as indígenas né vejam pessoal aqui o Freire tá pensando naquele sujeito tipo aqui em São Paulo tem me foge agora o nome dele João Ramalho ele tá pensando num João Ramalho da vida né que casou com uma mulher indígena com a filha do chefe indígena e tal ele tá pensando nessa figura né ou seja num homem branco que se casa com uma negra num homem branco que se casa com uma indígena tá pensando nisso mas ele não tá achando que isso é o principal isso é uma exceção né porque tem gente que olha o Freire e acha que o Freire acha né alguns freirianos né que olham isso e falam olha que lindo o Freire tá pensando o Freire não tá pensando nisso é só você ler o livro que você vai ver que não é verdade né o Freire tá pensando no seguinte ele tá pensando no filho que esse português vai ter em geral com uma mulher branca mas a atividade sexual desses brancos portugueses ela vai ser poligâmica a expressão família poligâmica pessoal atravessa o Casa Grande sem zala de fio a pavio por quê? e a poligamia obviamente é do homem não é da mulher a mulher é monogâmica é uma poligamia do homem que vai desenvolver essa poligamia pessoal com as negras e com as indígenas né e a gente sempre tem que considerar o fato de que a gente tem escravidão indígena escravidão negra e nesse caso pessoal o senhor de escravos ele é o proprietário do corpo das mulheres veja pessoal quando alguém é proprietário pessoal que tá assistindo aqui que é do direito sabe bem do que eu tô falando né quando uma pessoa é proprietária ela é proprietária de uma coisa concreta ninguém é proprietário de uma coisa abstrata né qualquer tipo de contrato que você vai fazer em relação a uma coisa ele parte de uma definição exata de que coisa é aquela da qual você é proprietário veja pessoal na escravidão isso que ele tá dizendo sou eu não na escravidão você é proprietário do que exatamente você é proprietário do corpo da pessoa escravizada você é proprietário do corpo da pessoa escravizada tô dizendo isso do ponto de vista jurídico porque existe um direito da escravidão aliás tem um curso meu e do professor Silvio Almeida se vocês tiverem interesse procurem tá na internet numa dessas plataformas de cursos online em que a gente discute as relações entre direito civil e escravidão a gente discute isso lá largamente né então quando uma pessoa compra alguém e transforma essa pessoa numa pessoa escravizada ou compra uma pessoa que já havia sido escravizada ela na verdade ela está comprando o corpo dessa pessoa então e isso o Freire não diz qualquer tipo de acesso ao corpo de uma pessoa escravizada é um estupro qualquer tipo não tem acesso ao corpo de uma pessoa escravizada que possa ser visto fora da chave do estupro porque você não tem consentimento de alguém que é vamos dizer assim alguém que é uma pessoa mas que é metabolizado pelo sistema como coisa então o que você tem na verdade são relações sexuais violentas do branco com as negras e com as indígenas aqui pessoal o livro ele vai e volta ele é contraditório o livro tá pessoal se vocês lerem vocês vão ver cheio e tá cheio mesmo de afirmações no sentido da violência desse homem branco contra a mulher negra indígena tá cheio mas o livro também tem pessoal afirmações quem diz isso inclusive é o Darcy Ribeiro que é um freiriano de esquerda mas é um freiriano o livro tá cheio de afirmações que são absolutamente inaceitáveis e que são horríveis que na verdade apresentam uma ideia de vamos dizer assim de intercurso sexual não só aceitado como até desejado por parte das negras e das indígenas claro pessoal que isso aconteceu hora ou outra em um momento ou outro momento mas a gente não pode olhar isso como uma dinâmica social quando a gente identifica uma dinâmica social a gente identifica sempre uma regularidade a gente não pode pegar uma exceção é uma regularidade na regularidade pessoal essa relação é uma relação de violência de extrema violência como tá em alguns trechos do Casagrande Sem Zala contraditoriamente então o livro apresenta isso em chaves contraditórias e distintas então vejam pessoal para o Freire voltando ao ponto fundamental para o Freire existe uma predisposição do homem branco de realizar esse intercurso sexual com as mulheres negras e com as mulheres indígenas e com as brancas pessoal tem muito pouca mulher branca o português vem sozinho não estou dizendo que não tenha mas tem muito pouca mulher branca em geral é um homem que vem só então esse homem poligâmico do alto da Casa Grande mesmo quando ele é um português pobre ele vai através dessa atividade de intercurso sexual produzir os brasileiros que seriam na visão do Freire os mestiços então os brasileiros nascem dessa maneira uma parte grande deles claro que também tem os homens índios claro que também tem os homens negros e eu não estou diminuindo isso de jeito nenhum e nem o Freire diminui isso de jeito nenhum mas esse intercurso é fundamental e esse pessoal esse tipo de miscigenação que é a miscigenação no sentido estrito ou seja a miscigenação que é o produto vamos dizer assim a miscigenação que produz pessoas que faz nascer uma massa de gente que produz o Brasil mestiço Brasil mestiço que os racialistas vão odiar Brasil mestiço em relação ao qual os racialistas vão ter vergonha Brasil mestiço em relação aos quais ao qual os racialistas vão ter esperanças de branqueamento vão considerar que no tempo esses elementos o mestiço desaparecerá porque a raça branca vai se impor esse mestiço pensado inventado pelo Freire esse mestiço seria na visão dele o brasileiro então é a mestiçagem pensada como reprodução da vida através de intercursos sexuais cruzados que ora vão ser do negro com a negra do índio com a índia do branco com o branco mas em muitos momentos vão ser intercursos cruzados que vão dando origem a essa raça mestiça vejam pessoal esta raça mestiça que antes era vista pelos racistas científicos como a coisa mais baixa que podia haver porque na cabeça do racismo científico você tem uma escala que começa no branco que é o superior o último é o negro mas abaixo do negro estaria o mestiço que não seria de raça nenhuma seria uma figura degenerada doente o Freire vai pegar essa pirâmide e vai colocar a pirâmide em ponta cabeça e vai dizer que o melhor é o mestiço o melhor é o mestiço depois nós vamos discutir em outras aulas se esse mestiço existe uma pra frente vejam bem pessoal esse mestiço seria na visão do Freire o brasileiro mas percebam pessoal isso é absolutamente fundamental que a mestiçagem para o Freire ela não será apenas a mestiçagem da criação de novas pessoas mestiças fruto do intercurso de duas raças diferentes não será é muito mais importante na obra do Freire inclusive a ideia do mestiço que é o mestiço cultural a mestiçagem é a produção de mestiços do ponto de vista cultural também a mestiçagem é a produção de uma cultura mestiça de uma cultura nova e aqui pessoal cultura vocês não devem pensar que cultura nem como entretenimento por óbvio nem como arte só cultura na visão do Freire pessoal é uma coisa muito mais ampla é a totalidade das formas através das quais a gente se relaciona com o mundo então é um jeito de amar um jeito de sentir saudade um jeito de comer um jeito de se reproduzir um jeito de fazer guerra um jeito de pensar os outros um jeito de imaginar o mundo então é a cultura num sentido muito específico num sentido muito mais próximo da elaboração sobre cultura dos alemães lembrem pessoal que o Franz Boas falei isso na aula passada é um alemão ele é um alemão que foi para os Estados Unidos e se aclimatou aos Estados Unidos e virou lá uma figura da vida intelectual norte-americana mas ele é um alemão de nascença então essa questão da cultura que ele pensa a centralidade da cultura tem uma raiz no romantismo alemão ou seja na ideia que os alemães desenvolveram de que uma nação é fundamentalmente uma cultura então na verdade o Freire está considerando que nesse caldeirão que é a fazenda escravista nesse caldeirão que é a fazenda escravista foi cozido lentamente o brasileiro o brasileiro como realidade física o filho do intercurso sexual das raças esse é mais simples mas ele está pensando numa outra dimensão da coisa que é o cozimento dessa cultura brasileira para usar pessoal uma metáfora que não é minha é muito boa tenho até inveja dela mas é do Darcy Ribeiro é como se brasileiros perdão negros indígenas e brancos tivessem entrado num moedor de carne e tivesse saído num moedor de carne com todas as dores que entrar num moedor de carne tem e tivesse saído depois no fundo depois da moagem uma coisa nova que é esse brasileiro que é uma realidade física de mestiço físico mas é uma realidade cultural fundamentalmente de modo que uma pessoa que nunca se mistura uma pessoa que nos seus antepassados não tem nenhum tipo de mistura biológica pode ser um brasileiro completo porque ser brasileiro é fundamentalmente ter dentro de si uma alma brasileira ter dentro de si uma cultura brasileira tá isso aqui é pensado em termos muito próximos do que pensavam os românticos alemães sobre a Alemanha né os românticos vão pensar que todas as pessoas tem uma espécie de dupla todas as pessoas tem uma alma dupla num sentido ela é uma alma única de indivíduo cada indivíduo tem uma pensa na literatura romântica né pessoal cada indivíduo tem uma alma única cada indivíduo tem dentro de si uma dimensão misteriosa que não é transparente nem pra ele mesmo e que o faz ser uma pessoa única em relação a 7 bilhões de outras que existem no planeta não tinha 7 bilhões na época mas estão entendendo mas ele tem um outro lado esse lado aqui ele não compartilha com ninguém faz ele ser um ser único e essa outra alma estou falando dos românticos alemães essa outra parte da alma ela seria uma parte que ele divide com uma comunidade especificamente que é a comunidade dos alemães se ele for um francês divide com os franceses então ele tem aqui uma parte da alma dele do seu eu interior que é o seu próprio espírito a sua própria alma única que só ele tem e que não é transparente nem pra ele mesmo e ele tem uma segunda dimensão que ele condivide com toda a humanidade não com um grupo específico que é um grupo que tem a mesma cultura dele a mesma cultura dele a cultura nacional então o Freire está pensando um pouco nisso e está considerando que esta cultura essa coisa que une os brasileiros é esta cultura mestiça é essa cultura que foi ela é uma coisa nova que nasceu de uma espécie de entrechoque entre essas culturas diferentes o português estava disposto a abrir mão de aspectos da sua cultura para absorver aspectos das culturas dominadas sim estava segundo Freire e estava muito mais do que o inglês estava muito mais do que o francês estava muito mais do que qualquer outro estava então esta abertura do português para em última instância desaparecer como português essa predisposição era uma predisposição absolutamente foi a predisposição que permitiu que acontecesse o intercurso porque se o elemento que é a raça dominadora raça dominadora que o Freire vai apresentar como muito violenta pessoal ao contrário do que muita gente diz o Freire o livro está pessoal cheio de descrições e de afirmações do caráter extremamente violento do dominador aqui no Brasil e do fato de que ele é um dominador e se esse dominador que é violento e que domina de fato não quisesse o intercurso não teria tido é por isso que ele é o elemento fundamental entre as três raças porque ele dominava ele dominava e ele se predispôs ao intercurso por que pessoal votemos lá atrás porque ele não tinha orgulho de raça ele falava pô legal esse negócio aqui estava disposto para abrir mão não por bondade repito mas por experiência histórica a vivência que ele teve com os árabes e por outro lado por necessidade material necessidade objetiva o português pessoal precisava estabilizar a sua dominação aqui estabilizar o que significa estabilizar ele não pode deixar uma fazenda escravista pessoal que tem 200 pessoas sofrendo violência permanente a mais indizível e inimaginável violência ou você estabiliza ela ou ela não é nenhuma unidade produtiva então o português ele tem vamos dizer assim uma predisposição cultural e uma necessidade material de promover esse tipo de estabilização da dominação estabilização num patamar de violência alto o Freire pessoal ele vai o livro dele é um livro que tem muito impacto internacional dentre outras coisas por isso ele vai tratar de alguns temas que não são tratados normalmente por historiadores sociólogos na época ou por muito pouca gente uma das coisas que salta aos olhos no livro pelo menos aos meus olhos no livro é como o Freire trabalha a questão da infância a infância é fundamental no livro é muito importante no livro vejam pessoal um livro de 1933 então o Freire inclusive chegou a rascunhar a começar e não terminou era um grande projeto dele escreveu um livro que era a história do menino no Brasil a história do menino no Brasil então ele é alguém muito interessado nessa questão da infância e o Freire ele descreverá pessoal crianças as crianças do Brasil e ele descreverá o senhorzinho ele descreve o filho do grande senhor de terras essa criança e ao descrever a criança essa é uma das partes mais interessantes polêmicas pode ser questionada mas interessantes curiosas do livro então por exemplo ele descreve ele diz que quando o menino nasce o menino é automaticamente entregue para a mulher escravizada a mulher escravizada é quem tem com esse menino na visão do Freire uma relação de muita proximidade então ela isso é uma realidade de praticamente todas as sociedades escravistas tem em Roma Antiga também uma coisa muito horrorosa que é o fato de que uma das atribuições das mulheres escravizadas é amamentar os filhos do senhor então ela amamenta os filhos do senhor então Freire descreve esse menino bebê ainda sendo amamentado por essa mulher negra inclusive essa coisa da amamentação se vocês tiverem interesse procurem é uma coisa muito ao mesmo tempo interessante e chocante das violências da escravidão então tem uma série de mulheres escravizadas que tem a sua vida especializada em amamentar então é uma coisa muito horrível porque elas são submetidas a violências absolutamente impressionantes assustadoras então essa criança esse menino ele vai ter essa relação essa mulher escravizada ela vai ser a figura que ensinará para o menino as primeiras palavras porque esse menino fica com ela o tempo todo ela vai ser a pessoa que vai é bom pessoal e as palavras são absolutamente fundamentais por quê? porque a programação o Freire está pensando aqui pessoal com a cabeça desses alemães do romantismo em certo sentido ele está pensando que a questão da língua é absolutamente fundamental do ponto de vista da educação da pessoa e do ponto de vista de como a pessoa percebe o mundo então ela está ensinando está falando com esse menino e esse menino está aprendendo português e esse português falado pelas negras algumas delas chegadas da África nem todas elas são nascidas no Brasil você sabe que quem nasce vivente escravo é escravizado algumas sim nasceram no Brasil outras são africanas então ela fala com ele ela come ele come da mão dela então ela dá comida com a mão para ele isso tudo cria vamos dizer assim coloca essa mulher numa posição vamos dizer assim de ser um elemento fundamental de cultura porque ela faz com que essa criança numa fase absolutamente decisiva da vida esteja em contato com ela então é como se essa cultura já começasse a se miscigenar aí aqui também o Freire está pensando nos alemães pessoal os românticos alemães lá do século XIX e tal eles consideram que a grande fábrica de fazer alemães é a mãe tanto é pessoal que o romantismo vai ser muito machista só vocês veem deem a obra do Rousseau que vocês vão ver vocês já devem ter lido mas leiam com esse olhar que vocês vão perceber o que eu estou falando o pensamento iluminista ele é menos machista do que o pensamento romântico porque o pensamento romântico vai considerar que tem um lugar para a mulher no lar mas o que eu quero destacar daqui é que na verdade na cabeça desses românticos a mulher tem uma espécie de papel cívico porque essa alma alemã da qual eu falei para vocês pessoal não é uma alma biológica na visão dos românticos ela é uma alma que é criada que é forjada quando aquele alemãozinho é criança e quem forja é essa mulher alemã que forja esse bebê que transforma esse bebê num alemãozinho para usar uma metáfora é essa mulher alemã pelos românticos alemães que sopra nas marinas desse bebê a tal da alma alemã então o Freire está pensando nisso e está olhando para essa mulher escravizada como alguém que está com aquela criança ali o tempo todo e que está ensinando para a criança e que está programando culturalmente em certo sentido aquela criança mais tarde pessoal esse menino na visão do Freire vai virar um pequeno demônio vai ser um moleque mal que vai furar o olho dos animais que vai maltratar os escravizados aí ele fala de uma figura que existe que é a figura do moleque de brinquedos o que é o moleque de brinquedos? é muito comum é uma outra coisa horrível que uma criança em determinada idade ela ganhe de presente um escravo ela ganhe de presente uma outra criança escravizada vejam o tamanho da violência e vejam como você vai reproduzindo ideologicamente esse senhor de escravo vai criando um senhorzinho de escravo e o Freire diz que esse moleque de brinquedos ele é alguém muito violentado por essa outra criança por todas as maldades desse senhorzinho eu não sei se vocês sabem disso mas existe uma forte ligação entre o Gilberto Freire e o José Lins do Rego eles são muito próximos muito íntimos muito amigos e é possível olhar é possível procurar identificar na obra do José Lins do Rego essa fazenda que o Freire está imaginando essa fazenda que o Freire está imaginando ela está desenhada nos livros do José Lins de modo que você pode pensar inclusive numa espécie de produção a quatro mãos da obra um escrevendo romances e o outro escrevendo vamos dizer assim sociologia então é uma coisa bem curiosa não sei se vocês leram Menino de Engenho não sei se vocês leram Banguê então esse senhorzinho que é um chefe que é um pequeno ditador e que é uma pessoa ele está no Casa Grande sem usar mas esse pequeno ditador ele é um pequeno ditador ele é alguém violento ele é alguém vamos dizer assim educado para ser violento e para ordenar atos de violência mas ao mesmo tempo ele é alguém que está disposto a um intercurso está disposto a ser programado ou ter seus filhos programados por essas culturas que são culturas desses indígenas e desses negros e negras então o Freire na verdade pessoal ele vai apresentar vai pensar tudo tem muitas coisas a mais que não dá tempo de falar mas ele vai pensar tudo isso e ele vai construir alguns conceitos para tentar explicar esse processo um desses conceitos que me parece fundamental é o conceito de antagonismos em equilíbrio antagonismos em equilíbrio o que são os antagonismos em equilíbrio pessoal a ideia do Freire é a ideia de que essa sociedade brasileira é uma sociedade de antagonismos se vocês prestarem atenção até mesmo o nome das obras do Freire dos capítulos do livro do Casa Grande e Senzala dos capítulos Sobrados e Mucambos muitas vezes é nominado com antagonismos Casa Grande e Senzala Sobrados e Mucambos Ordem e Progresso A Casa e a Rua então vocês veem que ele está o tempo todo trabalhando com essa ideia dos antagonismos qual que é a questão? Então o Freire nega a existência de antagonismos na sociedade brasileira? Não, não nega o Freire nega que o escravo é em última instância inimigo do senhor não, não nega leiam o Casa Grande Senzala está lá no entanto ele considera que em função das características do português das necessidades da manutenção e da reprodução do sistema escravista você tem esses antagonismos se equilibraram eles entraram em equilíbrio ou seja eles não deixam de ser antagônicos eles não deixam de ser estruturalmente antagônicos o escravo não deixa de ser antagônico a pessoa escravizada não deixa de ser antagônica ao senhor no entanto esse antagonismo se equilibrou e aqui nessa região aqui nessa região aqui é que acontece a troca cultural é nessa área em que o antagonismo se equilibra que tem a troca e a troca pessoal ela não ela não nega a violência no Casa Grande Senzala inclusive a própria violência é um momento de troca a própria violência é uma troca na visão do Freire em momentos de violência a troca acontece porque são momentos agudíssimos são momentos muito duros então essa sociedade vista pelo Freire é uma sociedade de antagonismos antagonismos que não podem ser superados são insuperáveis por que pessoal porque o interesse do escravizado é não ser mais escravizado o interesse do escravizado é a desorganização do sistema e o interesse do senhor é manter o escravizado nessa condição de escravizado então tem uma contradição que ela é insolúvel no entanto aqui no Brasil essas esse antagonismo ele encontrou uma situação de equilíbrio sem deixar de ser antagônico e nessa zona de equilíbrio é que se estabeleceu esse lugar da troca e esse lugar da troca na visão sempre do Gilberto Freire esse lugar da troca principal é o mundo do articular ele é estou dizendo isso para já fazer um link com a próxima aula que é sobre o Sérgio Buarque então o campo do privado e não o campo do público não a ágora não a polis não o voto não o parlamento mas esse campo do privado a porteira da fazenda para dentro é o lugar no qual é o caldeirão no qual foi cozido esse povo brasileiro o povo brasileiro foi cozido aí dentro foi cozido num processo que tem violência que tem confraternização ele vai usar esse termo uma coisa que precisa ser discutida os sentidos no qual ele usa isso não é o sentido de festa pessoal é o sentido de que você tem pequenos momentos de respiro esses pequenos momentos de respiro são muitas vezes conquistas dos escravos a duras penas em outros momentos eles são oportunismo do senhor que tem medo da revolta dos escravizados mas objetivamente eles acontecem então é nesses momentos de respiro que muitas vezes a troca cultural acontece então é nesse campo do privado é nesse campo do privado que se constitui a nacionalidade brasileira então vejam pessoal se para o Oliveira Viana você não tem uma nação o Brasil não se conformou com uma nação lembrem da aula sobre Oliveira Viana né na visão do Freire o Brasil é uma nação porque é uma nação pessoal é uma nação porque essas raças entraram em intercurso e construíram um processo de mestiçagem que resultou numa cultura mestiça numa cultura violenta numa cultura tudo bem mas essas lembram da aula lá sobre o José Bonifácio o tal do metal tão diverso se fundiu na cabeça do Freire não era o programa do José Bonifácio lá atrás primeira conversa nossa ou segunda conversa nossa né a ideia fundamental era a ideia de que esse processo do Bonifácio né de que houvesse um processo em que as diferentes raças e culturas se fundissem José Bonifácio escrevendo isso no comecinho do século XIX o Freire está cem anos depois dizendo fundiu houve esse processo de fusão por questões históricas né por processos econômicos por uma predisposição do português já expliquei pra vocês que acontece não em razão de nenhum tipo de qualidade moral mas em razão de vivências históricas pregressas e do desafio da colonização esse processo aconteceu né e o brasileiro seria na visão do Freire uma nova raça né é uma nova raça uma nova raça do ponto de vista cultural né ou seja o Brasil haveria tinha desenvolvido uma cultura mestiça nós vamos ver pessoal a partir de agora né algumas teorias que questionam o Freire né na próxima aula sobre o Sérgio Buarque de Holanda numa aula que está lá na frente né sobre a Paula Beigelman né gente que considera que na verdade essa visão do Freire ela é uma visão equivocada né visão a visão do Freire falei pra vocês na aula 1 sobre o Freire né que ela se tornou uma espécie de política de estado durante o estado durante o período do geoturismo né pessoas que por prismas diferentes consideram que essa visão do Freire não só deve ser considerada uma visão equivocada né e mitificadora né como algumas pessoas que consideram que essa visão do Freire foi responsável pela construção de um racismo brasileiro específico um racismo escondido né um racismo na verdade que fica subjacente a uma ideia de que não haveria racismo no Brasil por conta de todo esse processo de miscigenação tá que teria dado origem ao povo brasileiro então pessoal é isso aí e a gente continua na próxima aula falando do Sérgio Buarque de Holanda tá bom um abraço a todos e a todas valeu Manu